No último sábado, 25 de janeiro, a nova lei do inquilinato completou 5 anos de vigência. A intenção era dar maior clareza à relação entre locador e locatário. Vamos saber agora quais foram as principais mudanças e o que houve de benefício prático. É a primeira vez que Enildo mora de aluguel. Ele tentou fazer uma negociação direta com donos de imóveis, mas, por conta da obrigação de apresentar um fiador, procurou outra alternativa. Quando nós procuramos a imobiliária, nós tivemos outras possibilidades. No caso específico da nossa, foi o valor do aluguel, como se fosse uma calção depositada, três vezes o valor do aluguel. No fim do contrato, esse dinheiro será retornado. E aí acabou aquela pressão de ter que procurar os fiadores. Esse corretor de imóveis conta que a nova lei do inquilinato não obriga o locatário a apresentar um fiador, mas ressalta que, na prática, não é assim que funciona. Na prática, não vamos encontrar quem vai disponibilizar imóveis sem garantias. O judiciário não tem efetivo, onde demora uma ação de despejo de, no mínimo, quatro meses sem o fiador, com a liminar de 15 dias, pela morosidade e a burocracia, as metodologias de citação. A lei do inquilinato de 2009 mudou outras regras para aluguéis. Ficou mais fácil despejar uma pessoa que não está pagando o aluguel. Em 15 dias, ele deve pagar o débito ou sair do imóvel. Mas nem sempre a justiça consegue tomar a decisão nesse prazo. Alternativas ao fiador também foram determinadas, como o cheque calção e o seguro. Antes, o inquilino poderia sofrer duas ações de despejo por falta de pagamento, a cada 12 meses. Agora, uma a cada dois anos. Para o presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, as mudanças fortaleceram a confiança entre inquilino e imobiliária. Mas ele avalia que tantos benefícios não aumentaram o número de imóveis alugados. A gente tinha uma expectativa de que essa possibilidade fosse promover uma revolução no mercado. Infelizmente, essa realidade não aconteceu. Nós não vemos hoje nenhum proprietário pregoando que vai alugar o seu imóvel sem garantia nenhuma. Sempre o proprietário quer um tipo de garantia instituída pela lei e não conseguimos fazer prosperar esse tipo de relacionamento. As mudanças na lei não alcançam aluguéis em temporada. Nesse caso, o locador vai exigir o pagamento adiantado. O contrato temporário é diferente e vai valer também para a Copa do Mundo. Estrangeiros que procuram por um lugar nas cidades-sedes vão ter que desembolsar o valor antes mesmo de chegar ao Brasil. E de acordo com especialistas, esse valor não vai influenciar nos contratos, mas vai pesar no bolso do locador. Hora da retrospectiva aqui no Jornal da Justiça.